E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera, hoje aí Mais um sneak peek com algumas novidades que ainda não tinham aparecido Pra vocês que vão mudar, facilitar e até ajudar um pouco, galera Então, vamos ver agora tudo sobre o que apareceu até agora E também algumas novidades que vocês ainda não conheciam, beleza? Então vamos lá, vamos entender aqui o que houve de mudança Bom, nessa primeira tela aqui a gente não vai ter uma mudança além de uma muito legal Na verdade mais bonita do que alguma mudança específica no jogo Que é a tela da novidades Royale, que agora vai estar em tela cheia Então vai ficar mais fácil de ler, vai ficar pra acompanhar, vai poder ficar muito mais De uma forma agradável pra você, não vai ficar apenas uma abinha dentro do jogo Um pop-up pra você, vai ficar tela cheia E aí você consegue fechar ali normalmente E aí volta pro jogo, galera Essa é a mudança que a gente não tinha mostrado ainda Por enquanto Bom, vamos aqui na aba onde nós temos o nosso clã Aqui você vai ver na Batalha Amistosa Também vai mudar algumas coisas Algumas das imagens que vocês vão ver aqui podem mudar ainda Mas a ideia basicamente é essa Vamos clicar aqui em Batalha Amistosa E olha o que aparece, é muito diferente galera Vai aparecer como da forma que apareceu na aba de desafios, de torneios Vem diferente, vem aqui desenhado Como por exemplo, o que que é o que você tá procurando Aqui embaixo tem a Batalha 1v1 basicona como forma de botão A Batalha em dupla também como forma de botão E aqui em cima as formas diferentes de batalhas amistosas Tem 1v1 na Batalha no Desafio do Espelho Que é aquele que os dois oponentes jogam com o mesmo deck Incluindo o espelho no deck Tem 2v2 também com o mesmo deck Incluindo o espelho no deck E tem aqui embaixo também o 2v2 touchdown amistoso Galera, é isso mesmo E aqui vai ficar dessa forma A Batalha Amistosa vai ser assim Desse jeitinho, que é muito mais bonito também E mais fácil de entender As duas básicas estão aqui embaixo Que é 1v1 e 2v2 E aqui em cima tem as novidades Os especiais de acordo com o que tem na loja de desafio Então fica mais fácil de entender Beleza? Essa é uma mudança também Agora uma outra mudança é aqui Opa, deixa eu até abrir aqui esse desafio Eu tava testando algumas coisas Beleza, aqui ó, você vai vendo Que mudou aquela forma que eu mostrei, né Os torneios estão aqui embaixo Onde você entra em 1 ou cria em 1 Aqui em cima tem os desafios normais E aqui em cima os eventos especiais Como a gente já tinha visto Nesse caso aqui Tem a prática diária do touchdown Que é aquele desafio que você não importa Se você perde ou não Você vai treinando até conseguir se dar bem E poder jogar o outro Que aí conta a derrota Bom, mas a ideia principal desse vídeo É em duas outras abas A aba da loja e a aba do deck Vamos começar pela aba do deck Galera Vamos lá Na aba do deck Você tem uma mudança Já logo de cara aqui Galera Que é muito legal Que é este botãozinho Ao lado aí dos 5 Das 5 abas de decks Que você tem Você tem as 5 abas de decks aqui E aí agora Foi implementado Esse botãozinho aqui, ó Que é Nada mais, nada menos Do que Uma forma de enviar o seu deck Pra alguém Via Twitter Whatsapp Facebook E-mail Várias formas Galera Dá pra você copiar Cara Tem bastante forma Pra você poder enviar Pra alguém Então chega aquele negócio De quando você pediu Pô, manda o seu deck Pra alguém no Whatsapp O cara vai ter que ir lá Entrar no jogo dele Printar Ir no seu Whatsapp E mandar Pro seu Whatsapp A imagem do deck Não Você vai mandar O seu deck Por mensagem Direto pra ele Galera Isso é muito legal Também Galera, ó Dá pra você mandar Por Twitter Por Facebook Tudo diretamente Direto do jogo E isso facilita demais Da mesma forma Que a gente já manda Convite de clã Que a gente manda Convite de amizade Da mesma forma Então o cara vai ter Como Você vai mandar O seu deck O cara vai entrar no jogo E vai ver O seu deck E com isso Pode copiar Pra ele Pra poder testar É muito legal Facilita São novidades Que acabam ajudando Bastante No dia a dia Mas agora Vamos pra parte boa Que eu queria trazer Pra vocês Que é a última aba Que sofreu Várias mudanças Galera, vamos lá Vamos ver aqui Vamos entender aí Quais são as mudanças Vamos lá É agora A última aba aí A aba da loja Galera Vocês já viram Que tem novidade Galera Bom, vamos lá Vamos ver as novidades E entender aí O que que aconteceu Aqui vai ser o seguinte Vão aparecer Algumas novidades Gratuitas Pra vocês Como por exemplo Essa questão Desse baú Aqui grátis Da arena de prata Então as vezes Você vai entrar lá Vai ter um baúzinho De graça pra você De graça Vai aparecer pra você lá Tranquilão Você vem e resgata O seu baú grátis Tranquilo Sem precisar pagar Beleza Nesse caso Veio um baú de prata Mas também Vem baú de ouro Vem alguns baús aí Quem sabe Vem alguns baús Mais tops aí Isso daí Acontece Porque olha esse baú épico Lembra que vinha uma Lá em cima Aparecia lá Oferta 10 mil De ouro Por um baú épico Aparece aqui dentro Agora Apareceu aqui dentro Você vai lá E você vai coletar Também Resgatar o seu baú Pagando 10 mil Que não mudou nada E tá beleza Agora olha outra mudança Muito bacana O espírito de fogo Olha o espírito de fogo Ali ó 40 espíritos de fogo Por 400 moedinhas Então ele faz combos Olha lá 10 ariate de batalha Por mil 10 ariate de batalha Por mil Então sai um pouco mais em conta Tem ali o golem de gelo 20 golem de gelo Por 100 gemas Então tem opções diferentes E tem também ali ó A carta da fúria Uma carta fúria Por mil de ouro Então tem algumas opções Que acabam aparecendo Diferentes pra vocês ó Aqui ó Você pode comprar 40 espíritos de fogo Por 400 Eu vou comprar Comprei aqui ó Adquirido Ele aparece ali Que já tá adquirido Eu não posso mais comprar Aqui ó 10 ariate de batalha Por mil Comprei aqui Veio 10 ariate de batalha Eu já não posso mais comprar A mesma coisa que acontece Com os outros ó Vai adquirido E aí já finaliza Aqui ó 100 gemas Pra comprar 20 Golem de gelo Adquirido E aí fechou né galera Já não tem mais como comprar E aí você tem que esperar Novamente aí Um refresh Pra poder Que é 24 horas Pra poder vir Uma coisa nova Na sua loja Mas tem mais novidades Outra mudança também É no domingo épico Galera No domingo épico Por mais que eu apareci No domingão aqui E no domingo épico Aparece Uma carta épica Grátis pra você Pra você resgatar Vai aparecer dessa forma Exatamente dessa forma Vem ali ó Domingo épico Desse jeito E aí você pode resgatar Uma carta épica Na faixa Pra você Então você clica ali Resgata E aí vem a carta épica Que no meu caso Foi a bruxa Então Vem na faixa Pra você No domingo épico Uma carta épica Galera Nada mais justo né E como eu havia dito Por exemplo Quando você receber aí Uma oferta De um baú épico De 10 mil Viria dentro da loja Olha o que acontece Quando você tem aí No seu ciclo Um baú lendário Ele aparece aqui dentro Agora Não vai mais aparecer lá em cima Vai aparecer dentro da loja E aí você vai ter lá A possibilidade De comprar um baú lendário Por 500 gemas Dentro da sua loja Tudo pra ficar um pouco Mais ajustado E mais bonito Visualmente né galera Então Você vai poder comprar aqui No meu caso Eu ganhei um mineiro galera Foi isso daí ó E aí aparece adquirido ali O legal é que aparece Mais cartas agora Pra você poder comprar na loja Não é 3 cartas E morreu Tem 3 cartas Nesse caso tem 5 cartas E ainda veio O baúzão Normalmente vem 6 cartas Galera Então Isso é muito bacana São mais opções Pra você poder comprar também No seu dia a dia E pra finalizar É claro Você vai poder ganhar Gemas grátis No mesmo lugar Em alguns dias Podem aparecer Isso daqui ó Punhado de gemas Grátis pra você Você clica ali Resgata suas gemas Mais uma possibilidade De ganhar umas geminhas Pra poder fazer Pelo menos um desafio Clássico aí Ou aqueles desafios especiais No formato do clássico Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Essas novidades Assim que aparecer Alguma outra coisa nova Eu corro pra trazer pra vocês Então fiquem ligados Aqui no canal Porque sempre eu trago Alguma novidade pra você Ontem Tivemos 3 vídeos Vai tá aqui nos cards Vai tá no final do vídeo também Então não vacila Se você não viu ainda Já corre pra ver Porque tá muito top E eu queria dar um recado Pra vocês Sabadão Agora Amanhã Amanhã 2 da tarde Eu vou tá no Galeria Pajé Brás O link dele vai tá aqui embaixo No Game Show O evento Game Show Vai tá eu Vai tá o Coelho Vai tá a Malena Cauê Baixa Memória Vai tá o time inteiro Da NTZ Num evento Gratuito Pra vocês Então não perde Porque vai tá muito top Eu vou tá lá Quero encontrar todo mundo Levem uns desenhos Pra mim Cara Eu quero muito Ganhar uns desenhos Pra colocar aqui atrás No meu cenário novo Que vai ser muito top Então não vacila Me encontra lá Amanhã 2 da tarde O link tá aqui na descrição Tamo junto É nóis Um abraço Fui E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me